Música Olá, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, completa agora em 2016, 10 anos. Vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, a agência busca regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Mas como esse trabalho tem sido feito? Conosco no estúdio, Marcelo Guaranis, diretor-presidente da ANAC. Olá, Marcelo, seja bem-vindo, obrigada por estar no NBR Entrevista. Obrigado, Lilian, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em que contexto a Agência Nacional de Aviação Civil, ela foi criada há 10 anos? Bom, a ANAC, ela foi uma das, foi a última agência de infraestrutura a ser criada no país, já havia sido criada a ANEL, a ANATEL, a NTT e faltava ainda uma agência para a aviação civil. E não só uma agência que regulasse a infraestrutura, mas uma agência com o principal objetivo que se tem para a aviação, que é garantir as operações com segurança. A ANAC, ela então vem para ser um órgão independente, autônomo, que permita com que a aviação continue crescendo, cada vez com mais segurança, incluindo mais passageiros, cada vez com mais segurança nas suas operações. E o histórico dela seria qual? Antes da ANAC, a aviação, ela estava sobre a administração da aeronáutica, então havia um departamento de aviação civil, já há um bom tempo, que regulava e fiscalizava as operações de aviação civil. Então houve uma longa discussão sobre a criação da agência e, na verdade, o processo de passar para o lado civil do governo é a administração e a fiscalização da aviação. Logo em que a ANAC foi criada, a lei foi aprovada em 2005, a ANAC foi criada em 2006, então ela foi criada como uma autarquia especial dentro do Ministério da Defesa. Ela passa, logo nesse primeiro instante, a fazer a regulação de toda a aviação civil, com exceção do controle de tráfego aéreo, que continua com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo na aeronáutica, e a parte de investigação de acidentes, que continua com o CENIPA, que também fica dentro da aeronáutica. Então, nesse primeiro instante, a ANAC foi criada dentro do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa era o Ministério Supervisor, a Infraero estava dentro desse Ministério também, a ANAC regula a Infraero. Em 2011, a ANAC passou para a Secretaria de Aviação Civil, a Secretaria de Aviação Civil foi criada, e todas as atividades de coordenação da aviação civil foram retiradas da defesa e passadas para a SAC. E o que significa ser uma autarquia especial? Significa você ter uma autarquia especializada e com autonomia e independência para tomar suas decisões. Nós temos as nossas determinações e competências legais, mas essa autarquia tem a capacidade de criar normas. Criamos normas que passam a regular o setor de aviação civil. Então, temos um poder de fato normativo. E é especial justamente para que ela não sofra interferências do mundo, tente ter o mínimo possível de interferências do mundo externo. Então, parece que essa agência tem que ter uma autonomia. Nós temos um corpo de diretores, são cinco diretores, com mandatos não coincidentes entre si, justamente para dar estabilidade na regra. Um setor que precisa de muito investimento, como o transporte aéreo e os aeroportos, eles precisam de estabilidade de regras. Você vai estar pensando em investir em alguma coisa. Se essas regras mudam sempre, fica mais caro investir. Então, essa estabilidade é garantida justamente com a independência maior da agência e com a não mudança de todos os diretores ao mesmo tempo. Então, uma independência financeira, administrativa e uma diretoria colegiada. Exatamente. Nós temos independência financeira e administrativa. Apesar de que estamos dentro do âmbito de controle da Secretaria de Aversão Civil, nós não temos uma relação hierárquica com eles. Nós obedecemos as diretrizes e as políticas que são dadas pela Secretaria de Aviação Civil e pelo Conselho de Aviação Civil. Mas nós temos uma atuação independente. E qual é o papel da ANAC frente aos serviços de transporte aéreo? Quais são as áreas de atuação da agência? A ANAC, como eu disse, ela regula tudo de aviação civil. Então, a gente regula desde a produção do produto aeronáutico, desde as aeronaves que são produzidas, desde os equipamentos das aeronaves. Regulamos as empresas aéreas, como elas funcionam. Regulamos como profissional, quais são as habilitações necessárias para um profissional de aviação, para um piloto, para poder exercer o papel na aviação. Regulamos a atuação dos aeroportos. Todas essas coisas do ponto de vista técnico e econômico. Ou seja, desde a produção da aeronave, até ela começar a voar, até a pessoa que vai voar, vai operar essa aeronave, até como uma empresa aérea é criada, até o aeroporto. Eu costumo dizer que, se comparar com o transporte terrestre, nós somos a NTT e os DETRANS, porque a gente faz todo esse tipo de controle, está dentro da gente. Bom, são 10 anos de atuação da ANAC, o que balanço pode fazer desde então? Nós podemos dizer que a ANAC teve muito sucesso nesses seus primeiros 10 anos. A gente teve um começo um pouco turbulento, mas depois a ANAC só avançou, só conseguiu desenvolver cada vez mais a aviação, com os nossos grandes objetivos. Fazer com que cada vez mais passageiros tenham acesso ao transporte aéreo. Lembrando que há 10, 15 anos atrás, o transporte aéreo era visto como algo de classes mais altas, pouca gente tinha acesso. E hoje nós temos, todo mundo tendo acesso ao transporte aéreo. Teve uma popularização muito grande do transporte aéreo, muito graças à liberalização da regulação. Regulação foi aberta para permitir que tivesse mais concorrência, mais empresas entrando, preços mais baixos, mais gente voando. E esse é o grande objetivo da gente do ponto de vista de política pública. E tudo isso com segurança, que é o nosso objetivo principal. Todas essas operações têm que ocorrer com um nível cada vez mais alto de segurança. E é isso que a gente tem conseguido. Com isso, a gente vê que com muito mais passageiros voando, com nível de segurança cada vez mais alto, a agência só tem motivos para comemorar. E quais os principais desafios alcançados nesse período? Bom, primeiro, o próprio início da agência. Você criar um novo órgão não é fácil. Você fazer essa transição da cultura militar para a cultura civil, sendo sempre muito coordenada com a aeronáutica. Nós temos um bom relacionamento com todos eles. Trabalhamos juntos sempre. Mas a mudança de cultura não é simples. Você criar um órgão novo, com novas pessoas, novos concursados. O DAC ficava sediado no Rio. A ANAC já foi sediada em Brasília. Então, fazer toda essa transição é complicada em qualquer ambiente. A gente ainda teve, infelizmente, problemas graves em aviação nos dois primeiros anos. Tivemos dois acidentes. O acidente da TAM e o acidente da Gol. Tivemos a parada da Varig. Em três meses de funcionamento da agência, a Varig parou de funcionar. Isso gerou muita confusão para as pessoas. Gerou um problema de turbulência muito grande na época, no funcionamento do sistema de aviação, que passou a ser revertido já para o final de 2007. Lembra que a gente, todo mundo falava muito do caos aéreo, que era a confusão de os voos, os horários que saíam, como te atrasavam, como cancelavam, problemas com controladores. Tinha vários problemas no setor aéreo. E essa situação passou a ser muito controlada a partir do final de 2007. Teve um grande rearranjo da malha aérea. E a partir daí, podemos começar a crescer de forma organizada. Acho que um segundo grande desafio começou a ser a escassez de infraestrutura. Com todo esse crescimento de passageiros, os aeroportos começaram a ficar muito congestionados. E a Infraero, que é a empresa que administrava 66 aeroportos do país, responsável por 98% do tráfego, não tinha capacidade, acho que qualquer empresa teria dificuldade, uma empresa pública tem dificuldades adicionais, de fazer os investimentos necessários para que esses aeroportos crescessem na necessidade que a demanda tinha. Então, a ANAC também foi responsável, junto da SAC, para coordenar um processo de concessão que começou a entregar aeroportos muito maiores, com patamares de níveis de serviço iguais ao que o primeiro mundo, que vemos nos países de primeiro mundo, de uma velocidade muito rápida. Esses nossos processos de concessão foram feitos as duas vezes em menos de um ano. E isso deu ganho para a população. Com dois anos, três anos de contratos, os aeroportos já tinham níveis de serviço muito melhores. A população já vê os aeroportos funcionando melhor. Ou seja, tem melhoria de qualidade de serviço para a população. Então, acho que são os grandes desafios que nós enfrentamos nesses anos. De 2006 até aqui, quais foram, né? Que reclamações foram mais frequentes? O que precisa ser sanado? Eu costumo dizer que só 20% do que a gente faz é o que mais aparece na mídia. Na verdade, toda essa parte econômica, a parte do passageiro, do direito dos passageiros, da qualidade do serviço aéreo ou da qualidade do serviço de aeroporto, é feito hoje na agência por menos de 20% do nosso efetivo. Todo o resto é feito, é voltado para a parte de segurança. Segurança só aparece alguma coisa na notícia quando a notícia é ruim, quando tem algum acidente. Então, os principais desafios que nós vimos na parte econômica sempre foram as reclamações que todos os passageiros têm. Problema de atraso do seu voo, cancelamento, a empresa não prestou assistência adequada, o aeroporto está com a fila muito grande. Então, a agência focou muito na parte da regulação de qualidade para esses pontos. Nós criamos uma nova regulação para cobrar das empresas aéreas sempre a responsabilidade de assistência ao passageiro quando tem um problema de atrasos muito grandes, cancelamento de voos ou preterição do passageiro. O passageiro chegou, tem o voo comprado, chega lá, ele não pode embarcar porque tem alguém no assento dele. Esses problemas, nós tentamos equacionar isso numa regulação que hoje é muito bem cobrada e cumprida pelas empresas aéreas. A gente percebe que as empresas aéreas hoje têm um comportamento muito melhor do que tinha 4, 5 anos atrás, têm buscado entregar qualidade, concorrem por ter mais pontualidade, por ter um serviço melhor para o passageiro. Já tem muito o que se fazer, mas a gente entende que já avançou bastante. Então, já são algumas medidas que estão sendo tomadas justamente para atender ao interesse do público, no desenvolvimento da aviação civil, né? Exatamente. É um conjunto de medidas voltado para essa parte de qualidade que foi sempre cobrar o melhor desempenho das empresas aéreas entregando o melhor serviço para o passageiro, para que diminuísse as reclamações que os passageiros tinham. O segundo ponto é justamente a melhoria dos aeroportos. Com a expansão do aeroporto, com mais capacidade, mais salão de embarque, mais serviços ofertados para a população, mais lanchonetes, mais restaurantes, mais velocidade no processamento da bagagem que tem que chegar, isso tudo faz com que a população perceba que o sistema está melhorando. A gente tinha uma dúvida muito grande, todo mundo tinha dúvida muito grande do funcionamento da aviação civil no país, para a Copa do Mundo, por exemplo. E a gente enfrentou grandes eventos em que a gente teve um espaço para se preparar, para fazer a coordenação para todos, para a Copa, que foi o maior evento que tivemos até agora, teremos ainda as Olimpíadas. Mas esses grandes eventos, foi o Rio Mais 20, a conferência no Rio, a Jornada Mundial da Juventude com o Papa, a vinda do Papa ao Rio de Janeiro, que foi recorde de movimentação dos aeroportos do Rio, a Copa das Confederações e, por fim, a Copa do Mundo. E a gente percebeu que com organização, trabalho duro de todo mundo, tudo funcionou bem. Nós não tivemos nenhum problema nesses eventos todos, pelo contrário, o sistema funcionou muito bem, tanto a parte de empresas aéreas quanto de aeroportos. Bom, esses foram os avanços dos 10 anos. E as expectativas para 2016, as próximas metas? A gente tinha grandes objetivos para chegar até aqui. Então, primeiro, a ter uma qualidade melhor. Recentemente, saiu um ranking internacional das nossas empresas, demonstrando que as empresas aéreas brasileiras estão entre as mais pontuais do mundo hoje em dia. Guarulhos é o terceiro aeroporto mais pontual, quando se compara os aeroportos do mesmo tamanho. O segundo objetivo e principal sempre foi a gente buscar cada vez mais níveis de segurança. Nós fomos auditados agora pela Organização de Aviação Civil Internacional e o Brasil foi colocado como o quarto país do mundo em cumprimento das normas de segurança. Ano passado, nós tivemos uma... Em 2015, nós tivemos um número muito bom que registra o zero de acidentes na aviação comercial no país. Acidentes podem não ser com mortes só. São simplesmente acidentes, nós não tivemos nenhum. Isso demonstra que a nossa aviação tem avançado muito. E os nossos aeroportos têm entregue cada vez mais capacidade. Nossos objetivos para o futuro é continuar mantendo o crescimento desses níveis, tanto da qualidade, quanto da segurança, quanto da expansão dos aeroportos. Nós temos, neste ano de 2016, para fazer quatro concessões de aeroportos. Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Salvador. E esses processos estão sendo desenvolvidos nesse primeiro semestre. Sabemos que todos esses aeroportos sendo expandidos de forma rápida, isso vai gerar uma melhoria no serviço para toda a população do país que ainda precisa continuar avançando o atendimento da aviação civil. Temos um objetivo imediato agora, que é a Operação Olimpíadas. A Olimpíadas é um grande desafio. Talvez o nosso último grande evento que nós temos para fazer a coordenação e fiscalização, em que temos uma concentração muito grande das operações no Rio de Janeiro, com várias restrições de segurança na atuação do espaço aéreo, e que demora um bom tempo. Nós temos não só a Olimpíadas, como a Paralimpíadas depois. Então, é um grande desafio que a agência tem para esse ano de 2016. E para encerrar, em caso de dúvidas, algum telefone de contato? Bom, a agência tem o número 163, caso precise de qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer reclamação sobre atendimento de empresas aéreas, de aeroportos, é só ligar para lá, que nossos fiscais vão buscar fazer o atendimento necessário, entender o que aconteceu, eventualmente multar a empresa e prestar uma satisfação. Marcelo, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Elinio. Obrigado pela oportunidade. Outras informações na página da Agência Nacional de Aviação Civil. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto